O projeto acontece há dois anos, de forma itinerante, e a partir do mês de agosto, ele passou a ter uma sede, que é aqui, próximo do hospital. Em agosto desse ano? Isso, dia 31 foi a inauguração, amanhã, não, hoje completa, três meses. E, por atendermos essa necessidade, a casa é situada próximo do centro de referência, que é o Hospital Presidente Vargas. O Vargas atende mais de 5.250 pessoas por mês. Então, essa foi a nossa grande missão, da casa ficar próximo, para darmos esse suporte para o hospital. Uma pessoa que vem conhecer o seio, essa busca de melhoria, essa qualidade de saúde, de aderir ao tratamento. E como é esse suporte que vocês oferecem? Jurídico, nutricional, social e psicológico. Percebemos tudo isso, que é uma das grandes dificuldades de um portador conviver e viver com o vírus, por conta da não aceitação. A questão dos óbitos que ocorrem dentro do Maranhão, teve até uma diminuição de 1,7%, mas, infelizmente, ainda acontece muito, por conta das pessoas não virem dar esse segmento ao tratamento. E acaba vindo a óbito, por conta disso. O terapê em grupo, que acontece nessa sala aqui próximo, que é o mini-auditório que a gente tem, é onde temos uma parceria com o Hospital São Domingos. E eles disponibilizam os profissionais da área de psicologia e serviço social, para que a gente atenda essa dificuldade dessas pessoas, desse convívio, dessa trabalhar a questão psicológica, na questão da aceitação mesmo, de ter esses relatos, de ter esse convívio com outros portadores e sair encorajados. Então, eu digo assim que é pouco o que nós fazemos para essas pessoas que vêm, infelizmente, desesperançosas dentro de São Luís, em busca do tratamento e, às vezes, sai daqui pior, porque o médico não vai, o equipamento para o laboratorial está quebrado. E aí entra o suporte do projeto Acordo, que é trabalharmos nessa questão dessa melhoria, né? Dando dignidade para essas vidas que buscam esse pouco, né? Para viver e conviver com esse tormento que é o vírus. Infelizmente, o resto da vida não tem cura, né? O resto da vida não tem cura, né? O resto da vida não tem cura, né? Nós somos da Comédia Pão com ovo e a gente está aqui para divulgar um projeto muito bacana, que é a Casa de Apoio Acolher. Eles acolhem, recebem e atendem pessoas que vivem e convivem com HIV AIDS, no estado do Maranhão. Eles fizeram umas bonecas bonitinhas, inspiradas nos personagens Tichê, Clarece e Zé Maria. E toda a renda arrecadada com a venda das bonecas será destinada à Casa de Apoio Acolher. Maiores informações é procurar o Instagram do grupo Casa de Apoio Acolher. Apoio Acolher. Apoio Acolher.